Olá, vamos ao vivo ao Rio de Janeiro acompanhar a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia que marca o Dia Internacional da Academia das Artes e Ciências Televisivas. Eu queria cumprimentar o vice-presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho e senhora Gisela Marinho, por intermédio dos quais cumprimento todos os artistas e executivos da indústria da televisão aqui presentes. Cumprimentar o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Cumprimentar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Cumprimentar o senhor Bruce Preissner, presidente da Academia Internacional de Televisão, Artes e Ciências. E a senhora Nicole Peissner. Cumprimentar o senhor Roberto Marinho Neto, diretor do Grupo Globo. O senhor Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral da Rede Globo. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Poucas cidades, senhoras e senhores, são um cenário tão apropriado para este encontro da Academia das Artes e Ciências Televisivas, como o Rio de Janeiro. Nós estamos em uma das cidades mais bonitas do mundo. A nossa modéstia é grande. O que é inspirador para o encontro que tem o audiovisual como conceito e referência. Uma cidade que tem vocação para produção cultural em todas as suas formas, onde respiramos arte popular em cada rua, em cada praça, em cada praia. Uma cidade que se tornará no próximo ano cidade olímpica, ao sediar o maior evento esportivo do mundo e que, por isso, estará no centro das atenções da televisão, que levará os jogos à casa de cada um dos milhões de integrantes da população mundial. Nos próximos dias, a programação das senhoras e dos senhores na cidade lhes permitirá entender por que nós, brasileiros, amamos tanto o Rio de Janeiro, permitirá também mostrar que a decisão de se reunir pela segunda vez no Brasil para debater a indústria de televisão não poderia ter sido mais acertada. Sem dúvida, o Brasil é um país reconhecido internacionalmente por sua diversidade cultural. ao longo dos séculos, a contribuição de diferentes povos e etnias na formação do povo brasileiro, índios, negros, brancos, europeus, asiáticos, árabes, semeada num país de dimensões continentais, forjou uma admirável pluralidade de expressões culturais. É um patrimônio coletivo que constitui a nossa identidade e que muito nos orgulha. A sociedade brasileira vive a satisfação de ver essa diversidade cada vez mais presente na produção, na nossa produção audiovisual. Graças a políticas e ao apoio ao setor e aos investimentos de agentes privados, essa produção tem crescido em quantidade, em qualidade e na capacidade de refletir a riqueza da cultura brasileira, tanto para o público interno como para os olhos do mundo. Uma demonstração da qualidade de nossa produção audiovisual é a presença a cada ano de obras brasileiras entre as indicações para a academia, para o EME Internacional, prêmio que nós conquistamos por algumas produções e atrações aqui produzidas. Ao falar do fomento à produção audiovisual no Brasil, eu lembro, por exemplo, a importância da aprovação e implantação do marco regulatório da TV por assinatura, que estabeleceu uma nova dinâmica para a produção e a exibição de conteúdos produzidos aqui no Brasil e também vindos do exterior. Criou demanda e imensas oportunidades para a produção de conteúdo. Lembro ainda do Brasil de todas as telas, a maior iniciativa de apoio à produção audiovisual já implementada no país, que apoia vários elos da cadeia produtiva, desde a produção de roteiros até a ampliação e a modernização do parque exibidor, passando pela produção e difusão e pelo incentivo à pesquisa. A importância da indústria cultural é inquestionável para nós do Brasil, assim como é para qualquer outro país do mundo. Uma variada cadeia produtiva de bens e serviços culturais, com tecnologias que avançam rapidamente, permitem uma impressionante agregação de valor. E o valor audiovisual, além de riqueza econômica, cria cultura, símbolos e interpretações do mundo, cria vínculos, inspira povos e nações, envolve e emociona as pessoas. As tecnologias, os bens e os serviços esportivos permitem que nos reconheçamos e sejamos reconhecidos internacionalmente, como nação, como sociedade, como indivíduos, diante de nós mesmos e diante do resto do mundo. Essa inequívoca importância será tanto maior quanto mais formos capazes de valorizar a diversidade e olharmos para o resto do mundo buscando aprender, buscando integrar a nossa diversidade à adversidade de todos os povos. E isso exige compromisso também, inarredável, com a liberdade de expressão em todas as suas formas, em todas as suas possibilidades e em todas as suas nuances. Liberdade de manifestação para que a sociedade, as pessoas, os cidadãos possam expressar e possam se expressar por meio das diferentes mídias, seus projetos, seus desejos, suas esperanças e seus interesses, sem qualquer censura do Estado e também sem qualquer bloqueio de natureza econômica. Exige, sim, liberdade de imprensa, sem dúvida alguma. Como sempre defendi, continuo defendendo. Eu gosto de repetir o que sempre respondo quando me perguntam sobre a liberdade de imprensa. Prefiro o ruído e as críticas usuais e normais na democracia, ao silêncio imposto ou obsequiosamente aceito nas ditaduras. A liberdade de expressão requer também a destinação do devido espaço para o debate, elucidativo, sem censura ou autocensura, em todos os formatos de mídia sobre os direitos contemporâneos e os avanços civilizatórios, indispensáveis a uma sociedade conectada com as demandas do século XXI. O Brasil, os países, a humanidade, a própria civilização avançarão à medida que conseguirem superar as desigualdades e os preconceitos de gênero, de raça e condição social, superar a intolerância e a violência. As empresas de mídia, sobretudo as redes e emissoras de rádio e televisão, assim como os produtores de conteúdo na internet e os veículos impressos, têm um papel fundamental a desempenhar na construção de uma agenda de diversidade, de respeito aos direitos individuais e humanos, de melhoria de vida e de justiça social. Estou certa que esse encontro permitirá ricos debates sobre os desafios que a indústria de televisão deverá enfrentar em suas tarefas de entreter, contar histórias e informar em um mundo em radical transformação tecnológica, um mundo que vive como nunca a era da informação e a revolução da internet. Mas um mundo que não pode esquecer que algo nos diferencia e não foi apenas ter sabido conquistar o fogo, mas foi em torno das fogueiras contar as histórias que cada um de nós inventava desde a antiguidade. O Brasil se orgulha, orgulha muito, de ter transformado em lei e aprovado o marco civil da internet, defendendo a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede. Sabemos que a convergência das mídias é, talvez, um dos maiores acontecimentos que já estão em andamento neste século. Que ela sirva para a criação de um mundo de paz, de esperança e justiça para nós e nossos filhos e netos. Que ela sirva para dar suporte à liberdade de expressão e de manifestação. Sejam muito bem-vindos, desfrutem a cidade maravilhosa Jacuás e Olímpia. Tenham um excelente encontro. Aproveito também esse momento para cumprimentar a TV Globo pelos seus 50 anos. Muito obrigada. Queremos agradecer... Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de abertura do Dia Internacional da Academia das Artes e Ciências Televisivas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.